Orcan MyEye, a inovação tecnológica de inteligência artificial para deficientes visuais. É o único aparelho de visão artificial vestível, que é ativado por um gesto de apontar ou apenas por detecção automática de texto. De modo instantâneo e discreto, lê para você textos impressos em qualquer plataforma. Reconhece e nomeia rostos. Marcos. Cédulas. 50 dólares. Produtos e códigos de barras, tudo em tempo real. Sem fios, leve, de utilização intuitiva. Tudo isso em um aparelho do tamanho de um dedo. Faz detecção automática de três idiomas, português, inglês e espanhol. O Orcan MyEye está fazendo a diferença para milhares de pessoas no mundo todo, aumentando a independência diária e melhorando a sua qualidade de vida. Tecnologia assistiva inovadora, desenvolvida por líderes em tecnologia em visão e inteligência artificial, para criar um assistente pessoal. Orcan MyEye, a nossa visão empoderando pessoas.